Agora a galera sim, a mulher que agora sim, aí galera. Aí, me amarrei na tua casa, hein, filha. Nunca tinha vindo aqui, não. Olha, tá dando uma ideia, nem preciso se preocupar, porque a galera ia fortalecendo os corpos e bebe. Deixa bem. Dá licença, tô nervosa. E aí, filhos? E aí, Lia, animadinha? É, na verdade eu tô meio nervosa, né? Pô, relaxa que o cara te ama, pô. Ó, essa casa vai ficar pequena pra tanta gente. Eu só quero ser feliz Toda a noite inteira também Poder nascer pra ela E poder me orgulhar Que a massa tá reunida e a peste e a barulha Ai, gente, ninguém merece esses dois de Botafogo até a pena. Eles não param. E a gente só vê porque a Ritinha deu carona, porque isso aqui é longe pra caramba. Deixa de ser mané, né, Aurélia? Oi, gente. Entendi. Entendi, entendi. No filme você não vai, né? Mas pra ver se é do as latino, você vem. Pior que venho mesmo. E de busão. Ai, Ju, cansei de ficar na fossa pelo seu irmão. Já? Tô tentando, né? Oi, dona Robson. Oi, gente. Valeu. Tô delicada, né? Adoro ver minha casa se cheia de gente. Aí, meus amores. A próxima vai ser lá em Realengo, porque eu vou fazer um churrasco na melhor laje da região. Vitor não tá demorando muito, não? É. Ó, ó. É ele. Esse barilho da moto ocorre em qualquer lugar. É Vitor. Parece que o anjo não veio sozinho, né? Tá feliz em me ver? Tô, claro, bicho. Relaxa, Lia. Eu só peguei uma carona pra encontrar o sal. Eu tava doido pra fazer isso. Pera aí! Para tudo! Para! Para! Olha só, mulher de santo mesmo pra conseguir trazer essa massa pra pé, meu parceiro. Tô vendo maneiro ver todo mundo aqui, gente. Poxa. Ai, Anjo, que bom que você fez! Pode parar com esse grude aí que agora é comigo. Venha, meu amor, venha. Quero festejar que você tá livre e me dá aqui um abraço. Ô, meu Deus! Cadê o sal? É. Meu irmão não esteve aqui? Bom, eu não consegui falar com ele, não. Ah, então vou ligar pra ele. Ó, é melhor deixar sal lá que a festa tá muito boa sem sal. Desculpa, viu, Victor? Não me leva a mal, não. Não queria te magoar. Mas hoje é dia de festa! Bota a música aí, Landa, que essa tá ruim, vai! Vamos lá! E aí, agora sim você pode filmar à vontade. Tá liberado. Tá bem, como seu presidente, dá sua permissão, né? E aí, né? Larga esse vício, vamos dançar. Você ficar me filmando não aproveita nada. Ei, se borra! Ué, eu consigo dançar e filmar ao mesmo tempo, ó. Fazer as duas coisas, ó. Meu Deus! Queria? Você vai ficar sentada no sofá a noite inteira? Por quê? Eu tô atrapalhando? Opa, que isso? Já não tá mais aqui quem falou, né? Você aí, quietinha, sem causar na pista, brigou com o Bruno, né? Não é, não sei melhor não. Fiz de um tempo. Diz que quer organizar a vida dele. Tá feliz? Claro que não. Ele gosta de você, eu sei disso. Você conhece bem ele, né? É. A gente é muito parecido. Eu também me cobro muito. Por isso que eu gosto do Fer, assim, com esse jeitão desligado dele, sabe? Me faz bem. E acho que você também faz bem pro Bruno. Mas é melhor não forçar a barra, sabe? Respeita o tempo dele e aproveita pra cuidar da sua vida. Ô, sueca, é impressão minha ou a gente tá virando amigo? Quem diria, né? Opa, opa, opa! Vem dançar comigo! Vai, Benção. Pode ir. Tá bem. Vem cá. Você sabe se tem algum lugar pra mim? Um hostel, pelo menos essa noite? Por quê? O Stout deu outro perdida? Não interessa. Tá. Vamos, acho que tem um quarto vazio, sim. Agora anda logo, senão o último quarto de dois vai passar, tá? Acho que eu não tô em trama de festa nem você, né? Bora. Dois, três, quatro. Pra ficar maneiro, eu jogo bem, mano. Ué, cadê a Luana? Ai, deixa ela pra lá. Ela foi embora com a fotinha. Ela veio atrás do sal mesmo. Pô, o cara tá travado tão mal. Ei, vamos deixar os dois e a gente. A gente vai pra casa. Quer? Hum, pra sua casa, é? Esqueceu que agora tem o meu quarto. É, mas seu pai não vai gostar nada disso. Hum, meu pai vai dar plantão hoje, a Marcela tranquilona. Vamos? Vamos? Demorar um pouquinho? Só se for o braço. Ah, despertinho, só na saída estratégica. Ah, eles são muito povos. Só perdem pra gente. Hum. Hum. Hum.